Doutor, essa notícia foi uma nota da Anvisa, um alerta da Anvisa para o que pode ser o primeiro caso no Brasil desse superfungo, né? Cândida auris. Cândida auris. É um superfungo e ele é considerado assim por quê? É um termo genérico, né? De superbactéria, superfungo. Se refere àqueles micro-organismos, àqueles germes que são resistentes a uma quantidade grande de antibióticos. Esse fungo realmente é preocupante, é muito preocupante. É da família, é da família da Cândida. Quer dizer, muita mulher tem aquela tal da candidíase, né? Aquele sapinho bucal. O que acontece é que esse Cândida auris aqui é um fungo que é comumente encontrado em regiões hospitalares, contaminando quem chama de fômitos, né? O que são fômitos? Aqueles materiais utilizados no hospital. Esse fungo aqui, além de ser resistente aos antibióticos de escolha para tratamento, você vê que a mulher que não está com uma candidíase, por exemplo, ela vai no médico, ele dá uma pomadinha que vai em introdução, o homem que não está com candidíase também tem uma pomadinha que ele passa. Só que esses remédios que são comumente utilizados para a Cândida não fazem nem cósica para a Cândida auris. E o problema que é esse tipo de Cândida aqui, que é prima da álbica, que se causa daqui, essa auris, um dos problemas que ele causa é o que a gente chama de septicemia. O sepsis, né? O que é o sepsis? Ele contamina o sangue, dentro do sangue. Agora, o que ela vai fazer? Depende de onde ela chegar, pelo sangue. Se chegar no coração, o sangue passa pelo coração. Então, pode dar uma endocardite, endocardite ocasionada por um fungo. Pode ocasionar qualquer parte onde ele passar, um órgão, ele pode dar esse problema. Aí, poxa, temos que tratar. Com o que vai tratar? Aí é que está os 500. Aí é que está os 500. Porque ele é resistente aos três grupos antibióticos que seriam de escolha. Por isso que mata tanta gente. Mata tanta gente justamente por causa disso. Que você não tem um antibiótico. O antibiótico que você escolheria para atuar contra ele, eles são resistentes. Para situar aqui o pessoal, esse caso de super fungo surgiu na Bahia, mais especificamente em Salvador, na amostra da ponta de cateter de um paciente internado numa UTI de um hospital do estado da Bahia, de Salvador mesmo. A amostra foi realizada pelo Laboratório Central de Saúde Pública, professor Gonçalo Moniz, em Salvador, e também pelo Laboratório do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, aqui em São Paulo. A Anvisa diz que a amostra ainda será submetida a análises fenotípicas, né? Para verificar o perfil de sensibilidade e resistência desse fungo. Ele, de qualquer maneira, a Anvisa já soltou um alerta. Porque é gravíssimo. Já pedindo, então, para equipes de hospitais ficarem atentas, prestarem atenção, redobrarem os cuidados com a desinfecção dos hospitais para que não surjam novos casos. Esse fungo foi identificado pela primeira vez em 2009 no canal auditivo de um paciente no Japão. Uma paciente, aliás. Desde então, já houve casos. Índia, África do Sul, Venezuela, Colômbia, Estados Unidos, Israel, Paquistão, Quênia, Kuwait, Reino Unido e Espanha. Parece muita coisa, mas não é. Você veja aí que a gente falou uma lista de 10 países, nós temos quase 200 no mundo. E agora, então, o Brasil poderia entrar nessa lista, doutor. É um assunto para a gente se preocupar? É claro que é para se preocupar. Não só com esse, com todas as bactérias chamadas superbactérias. Você tem que se preocupar. Inclusive, até eu pensava, me pegou meio desprevenido, porque eu não pensava que o problema nosso ia ser o coronavírus. Eu pensava que o problema, a gente estaria tendo um problema sério, mas com relação às superbactérias. E cada vez mais as pessoas estão tomando antibiótico erradamente. Parece que é um consenso na comunidade científica, médica e tal, de que a grande ameaça que se teme é justamente das superbactérias, né? Porque as pessoas estão, por consumir cada vez mais medicamentos, ficando cada vez mais resistentes, né? A dona de casa chega, ela leva o filho, vai para o médico, o médico deve ser, você vai ficar com uma sinusite, você vai tomar 15 dias de tal antibiótico de 8 a 8 horas. A mulher, a pessoa vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando. Quando chega no décimo dia, ela fala, pô, eu estou legal. Porque o antibiótico, quando dá certo, a partir do terceiro, quarto dia, ele já tem uma resposta legal. Então, pô, já no décimo dia, já estou legal, já estou legal. Tá, não vou tomar esse... não. E aí faz a pior coisa. O que ela faz com aqueles antibióticos que sobraram? Ela guarda. Ela guarda na farmacinha de casa. Aí, daqui a dois meses, o filho dela chega e fala assim, mãe, eu estou com uma dor de garganta. Nossa, tem um remédio bom aqui. Remédio bom que me sarou. Toma esses três comprimidos que sobraram. O moleque toma aqueles três comprimidos. Claro que, mesmo que comece a fazer efeito, mas logo, logo, não faz a dose nem a quantidade exata. Vai começar a ter dor de garganta. Aí, lá, leva no médico. O médico fala assim, tome esse antibiótico. Ele não fala para o médico que ela está com vergonha, né? Não fala para o médico que ela tomou aquilo lá antes que ela indicou. Aí, o médico vai indicar aquele, o garoto começa a tomar, só que aquelas bactérias já estão resistentes. Então, daqui a três, quatro dias, ele só piorou. Piorou se não fez coisas piores. Com relação a esse superfungo aí, então, a gente viu a explicação do doutor Roberto Figueiredo, doutor Bactéria, contando que, de fato, vocês viram, né? Eu acho que a mensagem que fica aí, dessa participação dele, é a de que a gente tem que tomar cuidado, sim, limpando as mãos, usando o álcool, usando os produtos que a gente tem para desinfectar as coisas, e tomando cuidado, sabendo dessa ameaça. Deixa eu ver.